A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Agora! 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 Eu vou encostar! Agora! 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 Own! O que é isso? Olha, tem uma ponte ali, você não pode chegar lá. Eu nunca vou me cansar de explodir as coisas com isso. Falta pouco, só mais dois. Olha! 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 Ficou mais frio. O topo deve estar perto. Falta pouco, mamãe. Olha! Okumi! Falta tão pouco agora. Sualjava. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou? Sim. Hum. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. Lá vamos nós! Ótimo! Continua-se! Vai! Vai! Toma! Cuidado! Acabou! 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 Eu mesmo, né? Tem que ter um jeito de subir. Tem que ter um jeito de subir. Você também tá ouvindo essas vozes, né? Sim. Silêncio. Parece aquele homem que foi a nossa casa. Você disse que matou ele. Shhh. Vejo que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante pros filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados pra impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente vivo? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. A gente tá mesmo, né? Silêncio! Ah, é por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de... Mimir! O homem mais inteligente vivo. E sei a resposta pra cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida pra Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá pra usar a ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E pra sua sorte, a minha agenda tá livre. Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuidar disso e acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Ah, não posso assistir. Cara... Se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto... Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom... Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Inconveniente. Jotunheim. Vamos pra Jotunheim. Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes. Isso... Isso é tão... Inconveniente. É... Isso... É bem o que eu ia dizer. Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim. Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Tomara que ela tenha voltado de Alphine e possa reviver o Mímio. Pode ser tão antes de você cortar a cabeça dele. Olha esse lugar. Deve ser um galho da árvore do mundo. Garoto. Nada de desvios. Tá bom. Tá, eu sei. Sim. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. O deus Aesir, Baldur. E você lutou com ele. E venceu. Sim. Um dos filhos de Odin. Irmão do Thor. E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivemos a cabeça, você pode perguntar. Minha espécie? Não é hora pra isso. Limbora! Não te vejo magnificuesto! Brook! 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 Que é? É meu intervalo! Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá cursando o saco. deixa ele garoto vocês já estragaram a minha paz então podem ficar aqui não temos fome ótimo eu não ofereci mesmo de seu irmão de novo meus parabéns e aposto que vocês deixaram ele ferrar o machado de novo vamos ver o estrago um imbecil não entender de peso e equilíbrio mesmo se estivesse enfiado na cara dele ele está se alimentando deve estar ótimo melhorou o que mais vocês querem às vezes o cinto e mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber garoto qual é o caminho de volta para a bruxa primeiro a gente precisa de um bar você se lembra do caminho na casa da bruxa o que mais você ia me contar sobre a guerra guerra só são vencidas porque se dispuser a sacrificar tudo pela vitória farmos muito bem agora dei cor de bambina em hora a gente vai me contar sobre aqui a partir da bruxa o que faz isso sehoneira a gente que não tem A água abaixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Eu já sabia. Eu sei que ela é muito poderosa. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Ainda não vai ter. Ainda não vai ter. Legenda Adriana Zanotto